Bom pessoal, estamos de novo no período do Imposto de Renda e é interessante a gente relembrar alguns pontos positivos que nós temos neste ano em relação às declarações pré-preenchidas que são fornecidas pela Receita Federal. Então você que tem certificado digital, tem procuração do seu cliente ou tem acesso ao gov.br, pode baixar lá a declaração pré-preenchida que já vai vir com uma série de informações interessantes para ti, como, por exemplo, os rendimentos tributáveis pessoa jurídica, os lançamentos que foram feitos no Carnê Leão Web, também vem os Carnês Leões já pagos, está já na pré-preenchida, temos também os rendimentos de lucros e dividendos, temos os rendimentos de aplicação financeiras tributados exclusivamente na fonte, um outro ponto importante que tem também são aqueles rendimentos do fundo de investimentos imobiliários, que sempre é um pouco mais difícil a gente conseguir os informes, tem os pagamentos efetuados de despesas médicas para a pessoa jurídica e também aqueles pagamentos feitos para profissional liberal, médico, dentista, que já tenha feito e entregue o seu Carnê Leão Web para a Receita Federal. Também temos como pontos de novidade que a Receita está informando já nos bens aqueles imóveis que foram transferidos. Então muitas vezes você fez um contrato, uma promessa de compra e venda e já lançou esse imóvel, mas foi fazer a transferência deste imóvel no registro no ano passado, então está vindo esta informação sem o valor e você vai ter que fazer essa conciliação entre o que você já lançou e pelo que a Receita está informando. Mas vem com informações bem completas, com o número do registro, então eu tenho recomendado utilizar esta descrição e fazer a transferência do valor que você já tinha lançado para este novo bem. Também nós temos aqui como novidades algumas contas e investimentos que ele está lançando também nos bens e aqui tem um cuidado. Aquelas contas que ele não identificou, que você já vinha lançando, ele duplica. Então é importante revisar o saldo do ano anterior, porque no ano anterior muitas vezes você lançou num fundo, num código e na hora dele transferir essas informações, ele não conseguiu fazer o cotejamento dessas informações, ele lança novamente. Então eu tenho feito a verificação do saldo anterior e feito as adequações daquilo que está duplicado. Doações feitas ao fundo da criança e fundo do idoso, isso é muito positivo, que já está vindo também na pré-preenchida e tomar um cuidado, principalmente porque este ano o último dia útil foi antecipado. Então muitas pessoas agendaram para fazer o pagamento, só que o pagamento acabou ocorrendo em janeiro de 2024. Essas doações não poderão ser lançadas nesse imposto de renda, deverão ser informadas no próximo, porque pulou o exercício. Também nós temos a questão dos criptoativos, que é uma informação que está vindo daquelas empresas que trabalham com criptoativo. Vem ali uma descrição detalhada do que você tem, se você só tem que colocar o saldo médio. Importante, e eu acho que um cuidado que a gente tem que ter em ano posterior à eleição, é não esquecer de lançar as doações para partidos políticos e para candidatos. Lembrando que o limite para poder fazer a doação é 10% do seu rendimento bruto do ano anterior. Também nós temos como novidade a solicitação da informação do código do papel, daquelas ações e fundos de investimento negociados em Bolsa. Então você pode buscar lá, seja na B3, seja em sites especializados, todos os CNPJs e também o código do papel que você negociou. Também este ano, uma das novidades são os juros do RRA, aqueles rendimentos recebidos acumuladamente, que serão transferidos por uma linha própria dos rendimentos isentos. Mas isto tem que ser lançado dentro do RRA, no campo juros. Então você lança a parte tributável e também os juros. Os juros, ele não vai entrar no cômputo da base de cálculo, mas vai ser transferido automaticamente lá para os rendimentos isentos. Também segue aquela funcionalidade do excedente dos 65 anos da aposentadoria, aqueles que receberam mais que 24, 751 com alguns centavos e tem mais de um rendimento, ele já transfere automaticamente o excedente para rendimento tributável, separando, obviamente, o décimo terceiro, que fica sem tributação. Atualiza também os endereços dos dependentes, se tu marcares que o dependente mora com o titular, então ele faz. E aí tem uma novidade. Este ano, eu acho que o ano passado, a Receita também já vinha modificando alguns endereços pelo número do CEP. Então, se o CEP está errado, ela coloca o endereço, o nome da rua referente àquele CEP. Então, é interessante dar uma revisada no endereço. Tanto que ela também, ela busca esse endereço no CEP dos Correios. Então, ela põe lado par, lado ímpar. E quando for entregar a declaração, se tu não te atentar, tu vai colocar que houve a modificação do cadastro, ele não vai deixar tu entregar. Então, tu vai ter que voltar lá e marcar que modificou algum dado cadastral, ou trocar, voltar com o mesmo endereço que tu tinha anteriormente. DARFs em atraso, tu vai poder continuar emitindo direto no programa, não só deste ano, como em anos anteriores. Isso é uma funcionalidade interessante. Tu não tem que baixar esse calque, nada. Tu vai lá na declaração original do teu cliente e faz a baixa do DARF, e ele já vai atualizar para a data do pagamento atual com juros e multa. Tem também uma funcionalidade que é interessante para declarações novas, que é tu lançar os rendimentos a partir do bem. Tu vai e lança o bem, a poupança, no exemplo, e aí clica ali para lançar o rendimento. Ele já te leva para a ficha, rendimentos isentos, já no código 12 e já informando o CNPJ. Então, tu poupa tempo nisso. Claro que aqueles que tu já faz declaração todo ano, já tem essa informação, tu pode seguir no mesmo sistema. Outra funcionalidade que tem é, para quem não fez o débito automático e quer fazer, tu não precisa fazer uma retificação. Tu pode entrar lá no ECAC até 10 de maio e pedir para fazer essa alteração e inclusão do débito em maio, ou nas parcelas subsequentes. Bom, em termos de novidades são essas. Os cuidados, então, da pré-preenchida é em relação à procuração. Bastante cuidado na hora de fazer essa procuração. É importante que o cliente a faça e não tu pegar o código de acesso. E aí, a partir daí, tu vai poder fazer um trabalho mais limpo e um trabalho com mais confiança. Essas informações nos ajudam bastante. Então, assim, uma das questões que surgiram na live que a gente fez anteriormente, e também perguntas dos delegados, foi em relação ao prazo da declaração final de espólio. Então, a declaração final de espólio, ela é feita na mesma data da declaração normal. Porém, tem uma declaração própria, só marcar ali que é a declaração final de espólio. Então, aqueles espólios, aquela partilha que terminou durante o ano de 2022, seja por escritura pública ou por decisão judicial, e no caso da decisão judicial que transitou o julgado até fevereiro, deverão entregar essa declaração até maio de 2024. E aí, também, este o prazo para o pagamento do ganho de capital daqueles que optarem por fazer a transferência dos bens pelo valor atualizado e não pelo valor que vinha na declaração. Isso é um item que também tem uma discussão no Supremo e que talvez ali na frente tenha uma repercussão. Mas hoje o que está valendo é a regra. Se tu queres transferir um bem por um valor maior, tu tem que fazer a apuração de ganho de capital em nome do espólio e fazer o pagamento até maio de 2024, referente a essa declaração deste ano. Isso tem sido um bom ganho. Por quê? Porque a gente tem aqueles benefícios, seja da medida provisória do bem, que tem fator de redução, seja daquela situação anterior a 1988. Então, ali tu tem, para imóveis antigos, um bom ganho. E lembrando que tu pode fazer a apuração de alguns bens. Não é obrigado a apurar todos os bens. Aqueles que tu tem interesse de atualizar, tu pode fazer e usar esse benefício. Por quê? Porque a partir do momento que transferir esses bens para os herdeiros, na declaração dos herdeiros, a data de aquisição deste bem é a data do falecimento. Outro item que também tem gerado alguma dúvida, suscitado dúvidas, é em relação à isenção das pensões alimentícias. O ano passado houve uma decisão favorável ao contribuinte, que o isentou da tributação dos rendimentos de pensão alimentícia. Ali na pergunta 219, está bem claro, no pergunta e respostas, que você pode fazer a declaração retificadora dos cinco últimos anos e buscar de volta aquele imposto pago a maior. Se tu teve restituição, tu faz a retificadora e recebe a diferença. Se tu tem imposto a pagar e passa a ter restituição, tu recebe a restituição na conta que tu indicar e depois tu deve fazer um perdecomp em relação àquilo que tu pagou a mais. Lembrando que a pensão alimentícia para quem paga continua dedutível, desde que, obviamente, o contribuinte siga as regras que tenha. Não seja uma pensão paga por liberalidade, e sim uma pensão que foi através de uma decisão judicial ou uma escritura pública. E lembrando que lá na pergunta 354, ainda manda dizer que é indedutível a pensão paga já utilizada no abatimento do 13º. Então, esta parcela, tu não vai se poder colocar como parcela dedutível do imposto de renda do teu cliente. E para finalizar, essa semana a gente fez uma live, eu e o SESC, o pessoal de Montenegro, e surgiu lá uma questão bem interessante, em relação à apuração do ganho de capital na venda de terra nua. Então, a Receita, ela preconiza que, para aqueles bens adquiridos a partir de 1º de janeiro de 1997, tu vais poder apurar o ganho em cima da variação do valor da terra nua. Só que tem algumas regras que estão ali na pergunta 627, 628, 629 e 630. Então, tu tem que seguir essas regras, quais sejam, tu tem que colocar lá na descrição do bem o valor da terra nua, e tu tem que ter o VTN tanto no ano da compra quanto no ano da venda. E este valor, obviamente, tem que obedecer o valor de mercado da época. Isso, muitas vezes, tu pode ter um bom ganho para o teu cliente, em termos de redução do ganho de capital. Porque o excedente que tiver, vai ser um rendimento isento, desde que, obviamente, observada todas as regras descritas nessas perguntas. No mais, era isso. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.